E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay, dessa vez aqui a gente vai jogar de Senna no bot, Senna The Carry E eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo Seguinte, rapaziada, é... Todo patch, né, no caso a gente tá no patch 10.1, tem um tier list, né, tier list quer dizer que tem uns top campeões, os campeões mais fortes do patch E... desse 10.1, tem alguns campeões, tá, a Senna não é o melhor, o melhor é a MF, com a build full crítico Não é a build que eu fiz no último vídeo, que foi crítico com um pouco de letalidade, é uma build full crítico, é o mais forte Porém, o que tem mais um em rate é o Aphelios, tá, o Aphelios tá com maior em rate, ele também tá com uma taxa de ban alta Então assim, MF ninguém bane, o Aphelios bane Então eu vou tá trazendo esses campeões que tão no 10.1, vou trazer do top, do mid, vou tentar trazer e, assim Porque se nesse 10.1 eles tão mais fortes, então eu vou trazer a gameplay pra galera assistir E talvez treinar um pouco mais com boneco pra ver se sai melhor, até na MD10 Que eu sei que tem gente que ainda não fez MD10, ou pessoas que jogaram uma ou outra, tá Eu aconselho vocês a jogar logo a MD10 toda A MF eu vou cair ela o mais baixo, é normal, cara, todo mundo cair ela o mais baixo, isso aí é padrão O, como eu sempre digo, a MD10 é um reposicionamento de ela, beleza? Curar um pouco a Rick ali, eu sei que ele não precisa, mas bora Seguinte, a build que vai ser aqui, cara, vai ter que ter É... Manamune, tá, a gota pra fazer a Manamune Dracitar e canhão, é a build core dela É, o auto-ataque dela é muito lento, não deu pra pegar ali Aí eu me falho ali o hit, não pega nada Tá, quando eu fechar esses dois, pelo menos a Manamune e a Dracitar, você já dá muito dano, beleza? E quando você fecha o canhão é pra você ter aquele primeiro hit, um range longo pra caramba Nada mais que isso Mas a ideia é ter a Manamune e a Dracitar e fazer... É... Letalidade mesmo, tá, que é a build dela Será que ela dá uma bolhona? Tá, não pegou Tá safe, eles estão 1 ainda, eles não vão avançar Eu vou até meter uma ward aqui Então assim, a Senna, ela funciona assim como atirador Ela não... Vou dizer que ela é o campeão mais fácil de jogar, mais forte Mas ela é fácil de encaixar dano Ela, em questão de lane phase, ó De farmar, você pode ver que seu QQ não dá tanto dano Então não é um dos campeões mais fáceis Mas ela é um campeão bem seguro Ela é um campeão que tem cura, né, tem bastante cura E você joga de gelinho, tá? Pode jogar de gelinho tranquilo Tá, não vai dar pra matar ali Porque eu não acertei o W no cara, né Se eu tivesse acertado, talvez a gente matasse Mas pega nada Já foi uma bolha Acabou que a Nami gastou o Ignatia ali Mas pega nada Tá vendo? Você tem essa dificuldade no farm Por causa do... Da velocidade de ataque dela, né Que é aquela padrão É mais lento do que o normal Mas... Quando você tiver muito dano Já fica de boa Tem que pegar a alma ali, mano E você tá de gelinho, né É uma coisa pra você jogar mais safe No início do jogo Não pegou Acabou a minha mana E a Yumi tem um sistema absurdo, né É difícil matar o cara assim Só se a Nami der todos os controles de grupo ali Aí trollei Eu achei que eu tinha que ir, mano Bora Se eu acertar um Wzinho Fica fácil pra Nami acertar a bolha, mano Tá Ela usou a raid ali Foi malandra Mas como a Nami tinha pisado na trap Então não ia ter follow, mano Não adianta nada Mano Tava pensando agora Se eu der o W na Yumi A Yumi entrar na Caitlyn Ela leva o W, né Eu podia ter feito isso ali agora Não ia mudar em muita coisa não, mas Continuar focando no meu Q Ainda tem que curar Tá bom Eu não queria gastar meu Q Mas eu também não posso arriscar morrer Porque se eu morrer É Q pra Yumi, né E assistência pro ADC Então não vale a pena eu morrer, né Tá Pegar uma Bora Então assim É uma lane onde tem ali Todo um controle de grupo Você tem seu W Você tem um gelinho Dependendo do suporte Você vai ter CC também, né Não é todo suporte E você vai começar com a Gota E você rusha a Monamune E depois você... Bora E depois você faz a Drakta Beleza O canhão vem depois A build dela vai ser Letalidade Tá Quando você tá de suporte Normalmente a galera rusha esse item aqui, ó Que é o bagulhinho de Tiraward Então o que eu posso fazer Manamune, Drakta Canhão Yomos Tá Até um limite Pra poder ter um... Uma segurança, né Pros caras não me darem um CC muito rápido Então bora Mesmo a gente tendo essa dificuldade aí No início de farm E de pressão, mano É uma Caitlyn Então assim, né Eu acho que é normal tomar uma pressão Ela deveria até ter pressionado mais o early game É... A gente tá ali basicamente com o mesmo farm que o cara Então assim, acho que tá de boa Droga O Bini tá na frente Não pega nada Tá O carinha tá vindo ali, né O... O... O Battle Witch Esse aqui tá morto Porque eu tô de gelinho, né O cara não sai Cara, qual o problema do Rik, mano? Pera, juro que eu não entendi, mano O problema do Rik Na humilde Você pega a kill quando o cara tá... Né Quando o cara tem possibilidade de fugir Mas é uma... É uma Yumi A Yumi É basicamente É uma kill free Quando você mata o ADC Quando você mata o ADC não Quando você mata alguém E a Yumi tá dentro Aí ela sai assim Sabe É só uma moedinha pra você pegar Porque ela... Ela tá morta Ela não tem o que fazer Ela não foge, mano Jurava que era não What the fuck, mano Pegou as duas, cara Mas fazer o que, né Acontece Assim, ah, mas ele gankou Mas mesmo sem gank Os caras já tinham morrido Tá ligado? Mas... Tudo bem É aquele negócio que eu sempre falo Se é um... Vamos supor Uma Elise Uma Thalia Um Lissin Um boneco Um duelista, né O Rik é É, mas o... O Rik ele vai fazer a front line Ele dá-se muito dano O Rik, tá? Mas a intenção dele É fazer a front line Estartar ali, né Ficar na frente Eu acho Isso é a minha opinião Como player, tá? Cada um tem a sua Que é muito mais viável Você deixar Uma... Uma kill pra um carry Né Do que No early game Pra um tank Quando você vai gankar uma rota Por exemplo Você é o jungler E você ganka O mid, né E o seu mid Gastou flash e ignite Pra matar os caras E... Por um motivo, mano A kill caiu pro... Pro jungler, né Esse mid Na próxima troca dele Ele vai ter menos Dano Essa ult aí não foi muito boa, não Mas a bolha foi Nossa, pegou Nossa, esse canhão da... Da... Da cena é muito imoral, mano Então Às vezes você ganka uma rota E você pega a kill E você não se liga nisso Porque às vezes o cara vai lá E perde a rota Tu pensa Pô, mas eu gankei e tal Mas nem sempre o seu gank Deu a vantagem pro cara, entendeu Não tô dizendo que é o caso aqui O caso aqui ele deu a vantagem Porque a gente já tinha a vantagem Então foi um gank bom Mas às vezes você ganka o cara Pega a kill E o cara gastou flash TP Ou ignite Exaustão E ele vai ficar sem algum recurso E aquilo caiu pra você E você pensa Agora ele se vira Não, não é assim Entendeu Não pode ser assim Porque o cara não pegou Toda a vantagem que ele precisava Pra... Se manter na rota Não é nem pra... Pra matar o cara É só pra ele se manter Tá ligado Ele não pegou tudo que ele precisava Então você tem que ficar ligado nisso Vamos supor Vamos botar um cenário aqui Que eu tivesse morrido A primeira pra Caitly Tivesse atrás E ele gankou E ele pegou as duas kills Eu continuarei atrás A Caitly continuarei com um pouco de vantagem Porque eu só peguei assistência Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Não foi o caso Mas pode acontecer Tem que tomar cuidado com isso Por isso que eu sempre falo Deixa a kill, cara Pros carries Até no top Que é uma elo que é um boneco tank Ela vai se tornar um carry Se você for gankar top E deixar duas, três kills pra ela Ela pega e faz dois V1 tranquilo Você não precisa se preocupar com isso Você nem volta mais lá Porque ela ganha a rota sozinha Entendeu Então tem muito disso no log Que a galera não presta atenção Esse que é o problema A galera não presta atenção Vamos embora Tamo de mana moon Você pode ver que o dano no minion Já aumentou pra caramba Solta o dano no minion Solta o dano no minion Peguei A zônia deu um zônia A zônia deu A Nami deu um zônia ali Que Não entendi nada Olha Essa situação aqui Que o Arik deixou a kill Já não era pra ter deixado Entendeu? Por quê? Porque o cara Quase fugiu Então assim É situacional Entendeu? Você tem que Você tem que perceber isso Na hora do jogo Eu vou focar meu W Mano O jogo tá 11-0 What the fuck Que isso? Tá todo mundo estompando Os caras vão dar surrender Acho que dá até pra pegar Mais uma barricada A Nami pegou tudo ali Acabei dando dano Demais Aquela uma lá atrás Eu vou deixar pra eles Ficar de olho no time Porque como minha ult é global Eu posso Ajudar o time nisso Então Bora Espero que os caras Segurem o jogo Até o ponto de eu fechar Pelo menos os 3 itens Pra mostrar que o bagulho É hard Para e me ar A bota Eu não sei o que eu faço Tava pensando em fazer a MR Por causa de controle de grupo Mas não sei se vai ser viável Se pá Eu vou fazer Uma tab ninja mesmo Deu em aço Tudo bem que tá todo mundo perdendo Mas se fosse numa situação normal Valeria a pena Ninguém se mexeu Tá morto Falando A Yumi Quando o cara que é a Yumi Morre Ela é uma moedinha Que você pega É um bônus É um bônus Vamos dizer que seja um bônus Não, Milda Calma aí Calma aí Essa alma aqui vai te dando a D Tá Você vai ganhando a D permanente Então não deixa de pegar não Mano Beleza Beleza What the fuck Caralho Rec sai louca Mano Não dá pra atirar ainda Curar nome ali Eu não sou o suporte Mas Sou um boneco de cura Nem dá dano direito O quezinho Bora Temos dractar Mano Temos dractar Cara Agora quando você chega Ah e um detalhe Como o Edela Fica invisível Ele proca dractar Tá Ele faz Ele faz procar dractar Então isso é cabuloso E agora a gente iria pro canhão Não pegou nela ali Mas tá safe O ideal agora era a gente Rotacionar pro top O Ailawio não morreu ali Fez a troca Quase morreu Cara o jogo tá 16x0 Mano Que isso Foda que ele ainda tá com esse shieldzinho A gente não pega ele Mano Cês viram o dano disso Tudo bem cara Eu tô 7x0 Tô fidado Qualquer outro boneco Que eu tivesse 7x0 Ia dar muito dano nele Mas cês viram o dano da dractar Como é que foi Cabuloso cara E mete a rotação E GG O que eu falei da torre Enquanto a torre tá caindo Cê já tá seguro Que a torre vai cair E tal Cê pode ficar batendo nos minions E deixar os seus minions Morrer pra torre Porque são minions Que o inimigo tá perdendo Entendeu É basicamente isso Eu não tenho ult pra ajudar Tá A torre tá virando em mim Não vou arriscar não Vou meter um ultimate ali Tá Matei Hum A alminha sumiu Mano Tá Os caras conseguiram Pegar duas kills Mano Aí esse cara Tá louco né Não Aí tá louco né Ó O jogador de uma É tudo louco Cara Não é possível Mano Dá uma pink aqui né Pra ter visão Será que tem alguém ali Ah é Rex Sai Já tá bom Pra eu voltar a base Mano E pior que Senna e Nami É um bagulho que comba hein Comba muito Muito sustain Cara Bagulho chato Cara Ah Canhão Bora pro canhão Vou pegar esse aqui Esse aqui eu posso vender E Vou pegar esse aqui Que também faz canhão Bora Vou lá no head Ah sim Pelo menos os caras Não deram sua renda Os caras tão tentando jogar Eles tão numa situação Bem ruim Porque tá todo mundo Fidado Tipo Tô 10-0 Mas pô A Diana 5-1 Já é fidado Entendeu Só a Eloy que não pegou aqui Mas o Arik também tá fidado Pode parecer que não Mas não é só o Aqui o que conta É o farm da galera né A pressão Num geral Do time todo Parece que a Nami pegou Meu bagulho ali Olha o range desse auto-ataque Olha isso Que isso mano Tipo O bagulho é cabuloso O bagulho é cabuloso Vamos ver se a gente acha alguém aqui Taquei que ele tá lá embaixo Tomar os arrola ali Resetar meu que Caralho Eu não acertei o cara Ah é O Minha tava ali Sumiu Ih O Minhaça aqui Ele não vai querer lutar né Ele tá sem barreira Eu poderia flechar E matar ele aqui Mas é uma coisa Meio desnecessária Tá ligado Sei lá Nossa ele errou Ele errou Ele errou mano Que tardado mental Ué Hã Vai dar GG Ué Que isso Como assim cara Não tô entendendo O que vocês querem com que eu Queremos você Sem nem escrever né Volta aqui Volta Volta aqui Tô esperando Aí quando perde Mano Eu não tô entendendo Por que que ele Que ele tá puto mano Se você ganhar Cadê ele Nossa mano Agora a vontade De matar ele É maior Dobrada Bora Eu tenho canhão Na base Mas Deixa eu ver Deixa eu ver Começou a escrever Alguém sabe Me explicar Porque o Yasu E daí Nada é impossível Não sai o assento Impossível Pra um Yasu Nada é impossível Cara O Yasu pode tudo Mano Verdade Ah outro detalhe Que aconteceu Aqui agora Isso é Do boneco Quando você Enraiza o cara Com seu W Se o cara Se o alvo morrer Enraiza Insta Enraiza os alvos Tá Ele vai ficar Puto agora Mano do céu O meu Coisa foi No time Certinho Cara Meu Zona Mano O cara Ia ficar rico Mano Primeiro rouba O moleque Tá de spec Primeiro rouba Meia catapa Depois só Ai meu Deus Esses Yasu Muito engraçado Cara Não tem como Não tem como Cara Yasu Não muda Cara Mas eu jogo De Yasu Eu não sou assim Não cara Por dentro Você é Que você não sabe Ainda Mano Você tem Os caras Deu Surrender Vocês tem Que incorporar O Yasu Mano Todo mundo Tem que incorporar O Yasu Não tem como Acabou o jogo Então espero que tenham gostado A ideia era mostrar Esses três itens Da cena Deu até Pra fazer Mais coisa Ali A line A line phase Não é tão fácil Porque ela demora Um pouco Pra bater Você tem que jogar Ali na manha No controle de grupo Usando seu gelinho De suporte Você usa também O gelinho Tem gente que usa O colheita sombria Acho que é colheita sombria Se eu não me engano O nome E funciona muito bem Cara É um pick Bem seguro Que você pode ajudar O seu time Com a saúde global Beleza Ficamos 15 e 0 ali Mas foi um jogo atípico Que só um time jogou Todo mundo ficou afidado Os caras só demoraram Pra dar seu render Mas espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Você me ajuda pra caramba Na divulgação Eu vou estar trazendo Mais campeões de tier list Outros atiradores Boneco do top Boneco do mid Eu só não vou trazer suporte Vocês sabem que eu não jogo suporte Tranquilo? Então se inscreve aí no canal Que eu posto vídeo todo dia Uma hora da tarde Beleza? Então até o vídeo de amanhã Tchau